Ative agora o seu Windows original com a Central das Licenças, o site brasileiro com a melhor avaliação da internet, com mais credibilidade e suporte personalizado e tem até 0,800, há dúvidas totais. Na Central das Licenças você encontra Windows 7 até Windows 11 e vários Office no melhor custo, com nota fiscal, hein? Todas as formas de jogamento e até parcelamento em 10x sem juros. Mostrando o Windows 10 Home na hora de adquirir ou qualquer outro produto, você vai adicionar o cupom DEPLAY e aplicar pra ter mais desconto ainda do valor de R$139,90 que é o pra R$125,91. O envio é feito em apenas 5 minutos e após você receber o Key, você vai em Configurações, Windows Update e vai colar o Key e pronto, acabou os problemas de Windows falso. Dê preferência na melhor e brasileira com nota fiscal e credibilidade. Central das Licenças, links na descrição. Fala galera, beleza? Guto de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, pro vídeo de hoje eu trago uma informação aqui de urgência, viu? Um alerta que eu fiquei surpreso, simplesmente eu fiquei surpreso com isso. Eu não imaginava de verdade, nunca nem passou pela minha cabeça que isso ocorria e tá ocorrendo e com frequência e é algo que dá pra evitar, de certa forma, no Playstation 5, tá? Um grande problema com o Playstation 5 dele estar queimando, exato. E é uma coisa besta, viu? É uma coisa besta. E que mais cedo ou mais tarde, com qualquer um, pode acontecer. E a gente vai trazer a informação aqui, vê diretamente o canal, claramente vai dar os inscritos pra eles. Porque eles que trouxeram isso aí, é onde eu vi primeiramente também, explicou detalhes, a gente vai falar e comentar. E mais algumas notícias de qualquer coisa durante o vídeo. Então antes de começar o vídeo, clica aqui embaixo, galera, no gostei, pra estar ajudando o canal. Se inscreveu se você é novo e ativa todas as notificações também. Se no YouTube não, manda os notícias pra vocês, galera. São vídeos todos os dias. Lembrando, lembrei-te aí que tem a Flix, que é a promo também, e que tá valendo muito a pena. Sempre valeu muito a pena. Tá na promo pra quem tá procurando um meio. Isso daí, cara, simplesmente por um custo único. Por esse custo aqui de 6, 12 meses, custo de um game, você vai pra um período. Escolher vários games, e jogar vários games, a escolha. Dentre os antigos, até os novos, e dentro do período de sai e game entra também, tem um show de bola demais. Tá aqui na descrição o link pra acessar. E tem um zap aqui embaixo pra tirar mais dúvida, caso queira. É simplesmente todos os games melhores que você tem de Playstation. Dentro do período que você tem a atualização, quando sai e game entra também. Então é show demais, tá aqui embaixo. E as promos de abril também, tem vários jogos individuais, pra quem procura algum jogo, né? Tá procurando. E tem todos, de Playstation 4 e 5. É simplesmente todos mesmo, tá? Vocês podem ver aqui, tem o Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, o último Call of Duty, Dead Island. Todos os últimos games, maioria 100, 100 e pouco, 90. E dessa na página aqui, vai tendo mais games ainda, vai ficando os mais antigos também. Só os melhores games, cara. Tudo no melhor custo, pra quem tá procurando algum game, com certeza deve ter jogo do interesse. E a Rei dos Coins, tá? Com Gift Cards também, de Playstation e Xbox, diversos jogos, e até algum Hang on iFoot também aqui na descrição. Enfim, galera, vamos lá então pra informação aqui. Eu tava vendo aqui agora o vídeo do Tag, do André, da Tag Games, que é um canal... Eles são especializados em assistência. Eles têm um canal no YouTube, com grande credibilidade e tudo mais. E eles mostram ali o serviço deles, né? Os problemas, os joggames que aparecem, eles explicam. E é algo assim que abre muito horizonte, né? Muita coisa a gente acaba descobrindo, sabendo, através deles, né? Porque são técnicos e recebem lá as coisas que a gente nunca imagina, até. E eles assim mostraram ali que uma penca de Playstation 5... Uma penca! Mais de 20 Playstation 5 ali, deu o mesmo problema, cara. E tem até o Slim no meio, que foi o recém-Play 5 lançado. Com esse mesmo problema, ou seja... A Sony não melhorou isso nem no novo PS5, que é o Slim. Que é o quê? Simplesmente ele explica a questão de quedas de energia, galera. Exato, uma coisa muito comum. Queda de energia. Dependendo de estado, bairro... Muda muito assim, tipo, pra estado, claro, mas principalmente pra bairros, né? Por exemplo, onde aqui eu moro... É... Aqui tem muito problema de energia. Tem uma época que ficou uma bosta aqui. Quer ver? Não vou puxar muito, não. Há quase um mês, aqui em casa, ficou uns três dias caindo energia toda hora. Teve dia que fica caindo toda hora. Até fiz um vídeo aí, que eu gostei de soltar aqui no canal. Falei que tava tendo problema de energia aqui. Caindo energia toda hora, mano. Do jeito que voltava, passava um pouco, caía de novo. E um estresse danado, né? Porque eu preciso da energia aqui pra trabalhar e tudo. Então assim, aqui ocorre, mas não é com frequência. Quando acontece, fica uns três dias fazendo isso. Mas de repente para, fica às vezes meses sem dar nem oscilação de energia aqui. Então eu falo porque, igual aqui, eu acho que no estado de vocês, no bairro de vocês, deve acontecer isso também. Uns mais frequentes, outros com menos frequentes. E não vai só de bairro pra bairro também, como até desde a instalação da sua casa. A instalação de energia. Fio mais fino, aquele fio fino, sabe? Muita casa às vezes é mais antiga. Tem que ter esse fio fino. Aquilo ali é ruim demais pra passar carga de energia, que lá é um grande problema também. Então vai muito da estrutura da casa na questão de energia, entendeu? Então varia muito, entendeu? O prédio, por exemplo, a galera fala muito que prédio isso não acontece. Que já tem uma instabilidade em questão de energia também, por causa de gerador, etc. Mas tem prédio também que já é bem mais antigo. Tem essa questão de problema também, na questão de fiação. Então é tudo coisa a se analisar. Então por isso que eu falo que dependente de um ou de outro, mais do que nunca é muito comum. E é o quê? Aqui pelo tag aqui, eles disseram que esses videogames queimaram por causa de queda de energia. Principalmente oscilação de energia, cara. Tipo, você tá jogando, pá, desliga do nada o seu videogame. Muita gente pensa, ah, só desligou. Entendeu? Mas mais cedo ou mais tarde pode ser que uma vez ele desliga, infelizmente, e ele não volta a ligar mais. Por quê? Porque queima a fonte. Exatamente. E essas fontes, a maioria dessas fontes desses Playstation, elas são europeias, eu acho. Da Europa. E lá tem uma infraestrutura muito melhor em questão de energia, né? E aqui no Brasil essa conversa é diferente. Aqui no Brasil isso já é um grande problema. Então, o console, ele foi feito pela Sony pra quebra de custo. Ele, claramente, algumas coisas eles tentaram fazer com que seja um custo mais barato. E é o caso da fonte, é o caso da alimentação do Playstation 5. Não só o PS5 como os outros Playstation, vale pro Xbox também, eles disseram. O Xbox Series também é a mesma coisa. Então, eles não fazem uma fonte assim de, não falo de potência, eu falo de aguentar essas porradas de queda de energia, de oscilação. Entendeu? Então, pra diminuir custo, elas são básicas, nesse quesito que a gente quer dizer. Entendeu? Então, por isso que ocorre esse tipo de coisa. E é outra coisa. Muita gente acha que essas quedas de energia acontecem de, como por exemplo, queimar só o videogame. Às vezes vocês sabem que não queima só o videogame. Dependendo da situação, até raio. Queima a televisão, queima tudo que tá ligado junto. Igual, muita gente pensa também que é o fato de, ah, meu videogame tá desligado da tomada. Tá fora da tomada. E mesmo assim deu um curto. Por que será? Sendo que ele tava fora da tomada. Mas aí, tem uma coisa. Ele tava ligado na televisão. E a sua televisão tá na tomada. E quando passa curto, passa diretamente da tomada, vai pra televisão. O videogame tá ligado lá na HDMI da televisão. Passa curto no HDMI, o videogame desligado, vai lá e queima a porta HDMI. Igual o próprio rapaz aqui da TEC explicou. Teve alguns modelos desse PS5 aqui que queimou, ele estando desligado. Ou seja, passou curto na porta HDMI. Queimou a porta HDMI do videogame. E são coisas que você, infelizmente, vai ter que gastar. Porque queimou, você vai ter que ir lá, fazer um reparo, trocar, mandar arrumar e gastar. E ter uma surpresa desagradável, né? Simplesmente isso. Ah, Guto, beleza. Explicou tudo. Mas o que tem pra fazer? O que faz pra resolver isso aí e evitar esse problema? Simplesmente é tirar tudo da tomada. É um problema menor. Porque não vai fechar o ciclo na questão de, tipo assim, você tá jogando e acontecer uma queda de energia e oscilação é uma coisa imprevisível. Então não tem como fazer nada. Nesse quesito, o mínimo que você pode fazer agora é que toda vez que você parar de jogar, pelo menos pra evitar quando você não tá jogando, pelo menos, é tirar tudo da tomada. Simples assim. Mas enquanto você tá jogando, qual que é a proteção que você tem? No mínimo, um filtro de linha. Aqueles filtros de linhas, né? Que eles tem o fusívelzinho lá dentro. No mínimo, um filtro de linha. Não é das melhores coisas, mas é uma coisa aí que custa 20, 30 reais aí. E já vai ajudar. Já pode ajudar, entendeu? Mas não é dos melhores. Pode acontecer também de não segurar, entendeu? O melhor mesmo, disparadamente, é um no-break. Só que no-break já é bem mais caro. Mas quer zero problema? No-break. Aí você pode jogar tranquilo. Pode dar queda de energia, essas coisas. Porque o no-break, ele vai segurar uma carga, quando a energia cai, uma oscilação, ele segura a carga de acordo com o videogame que tá precisando. Então ele segura até o momento, sei lá, e desligar de forma corretamente e o videogame não... Desligado de uma vez, tá ligado? Então é isso. É simplesmente isso, entendeu? No-break é a melhor opção. Só que é uma parada que, né? Tem que desembolsar uma grana. Por falar em no-break, cara, eu não tenho no-break. Eu uso um monte de filtro de linha aqui também. Eu não tive esse problema até hoje, mas... Pode acontecer. E no-breakzinho não é muito barato, cara. Eu tô vendo aqui agora na internet, ó. Olha aí. Mais barato é esse aqui da Amos, 300 contos. Não é uma parada barata. Aí tem com mais watts, né? E etc. Maior, menor. Mas assim, ó. 300 contos, ó. 600 VA aqui, ó. Já pega, tá ligado? É um custo elevado, assim. Mas é uma segurança, caso queira, pra alguns. Ah, Guto, não posso comprar. Tira da tomada, por enquanto. Ou, no mínimo... Cara, um filtro de linha é obrigatório. Filtro de linha, ele já pode ajudar, entendeu? Não é que ele vai resolver 100%, mas já ajuda lá. 30 contos, ó. E tá caro, porque aqui na minha cidade é 20, ó. 20 contos. Aqui na minha cidade é esse preço. 20 contos eu compro aqui na skin, entendeu? Mas vamos comprar uns melhores também, né? Tem uns, assim, que a gente acha que é barato demais. Quando vê, esse aqui parece uma extensão. Não tem nem fuzil aqui dentro. Mas, enfim, deve ter. Eu tô falando um exemplo por causa de marca aqui, mas vamos generalizar também. Ó, esse daqui, ó. O fusível fica aqui dentro, tá vendo? Normalmente fica aqui dentro, aqui. Eu tenho um monte de filtro de linha aqui. Inclusive, um queimou esses tempos. Eu tirei o fusível, fui lá e comprei outro e pus. Falei, vou comprar outro, não. E foi isso. Então, enfim, galera. É um problema grave. É uma coisa que eu não sabia, porque, tipo, queda de energia é comum. Pra mim, muitas vezes, se foi uma queda de energia, às vezes não foi. Eu imaginava que podia ir, né? Como se diz, desgastando o videogame. Mas não chegar ao ponto de queimar, sabe? Rápido. Igual no caso aqui da Tega, eles falaram que queimou, mano. Tipo assim, bastou uma vez e queimou. Vai muito de detalhes, como a gente falou, entendeu? Então, pode ser que aí na sua casa dê queda de energia. Oscilação, seu videogame não vai queimar. Mas, uma vez ou outra, pode acontecer de uma vez e não aguentar e queimar. É bem relativo. E não seja só a oscilação e a queda de energia. Vai muito também da energia da sua casa. Fio da sua casa, instalação da sua casa. Igual, tem casa aí que, por exemplo, você vai ligar a energia, né? Você liga o videogame, você liga um forno, você liga uma coisa. Já começa a piscar a luz lá da sala, lá do outro quarto. Aí você já sabe que começa a cair disjuntor, né? Você liga um chuveiro. Aí cai outro chuveiro. Cai outro no quarto. Aí você já sabe que a energia não tá muito estável, né? Enfim, então só passando esse grave problema. E algo que eu devia passar aqui pra vocês como alerta. Tamo junto a todos. Comenta aqui embaixo se você já teve algum tipo de experiência assim. Ou já vai evitar. E até o próximo vídeo. Tamo junto, galera. Falou, foi nóis.